Olá a todos, Rui Carvalho. Hoje trago-vos um vídeo diferente, porque desde que pesco com o XTR Skiff, que me permite ir às douradas lá fora de inverno. E hoje o vídeo é sobre o material que eu uso para as douradas a grandes profundidades e com uma dica super, super importante. Fiquem até o fim do vídeo a vos explicar. Não sendo um especialista nesta técnica de pesca, como é óbvio, nem por sombras, há muito para aprender ainda, mas tenho-me divertido imenso e fazendo os meus peixes com a ajuda de alguns amigos, com truques e dicas, o que é fantástico, agradeço imenso. Tenho-me divertido imenso. Vamos começar pela cana. A cana uso uma zero dourada 2, uma cana que tem 2 metros e meio, com uma ação de 120. É uma cana super potente, muito, muito potente. Mata muito bem o peixe, aliás é a cana que eu uso para pescar dentro dos estuários. É incrível, muito, muito forte. Mas foi uma cana desenvolvida para pescar lá fora a grandes profundidades, conseguir sentir os pequenos toques das douradas, forrar aqueles peixes grandes e depois trazê-los cá para cima com a imensa facilidade. É uma cana que eu não dispenso. O carrete. O carrete eu uso um Drago 4000, que tem um punho de combate muito, muito ergonómico, em EVA. Dá-me muito jeito, fica-me muito confortável. O carrete é muito rápido, que é uma coisa extremamente importante nestas pescas de profundidade. Na linha, uso um multifilamento da Trabuco, o Dinatex, de 0,18,5. Na baixada, uso o XPS, Fluor Carbon, da Trabuco também, o 0,37, aliás, acho que é a medida que eu uso praticamente para tudo o que faço. Sim, vendo bem, é. É uma linha que eu não dispenso, estou extremamente habituado, porque nunca me deixou ficar mal. Nos anzóis, sem dúvida de note, não dispenso. Isso já aprendi há muitos anos aqui dentro do rio, quando pescávamos à Rabadela, lá em baixo, na zona de passe de arcos, já cheguei a ter os anzóis fechados, com os anzóis sem ser de inox, portanto, não dispenso os anzóis de inox. Este anzóis está sempre muito forte, com um bico sempre muito afiado durante a pesca toda, não dispenso. A dica. Chumbadas. Esta é a dica que eu vos falei no início do vídeo, e que eu quero partilhar convosco um pormenor muito importante. Esta não foi uma dica que me passaram lá de fora, é uma dica que eu tenho cá dentro do rio, que sempre tive atenção a isso, acho que é extremamente importante, acho que na pesca todos os pormenores são importantes, e quando estão todos bem reunidos, rapidamente se fazem umas pescas muito engraçadas. Qual é o problema aqui das chumbadas? Ser redondo ou oval, isso é o gosto de cada um, não me oponha a isso, para mim está tudo bem. Queria-vos chamar a atenção para isto, dá para ver facilmente, até vou trocar assim pescadinha, que as chumbadas têm diâmetros diferentes. Eu vou começar por estas duas, que são as mais radicais, dá para ver bem o diâmetro, eu vou medir e vou pesar para vocês verem. Isto é uma chumbada da Decathlon, que diz 20 gramas, está ali, não me enxerga nada. E esta menina tem qualquer coisa como 18 milímetros de diâmetro, eu vou pesar. 19 gramas, tudo bem, tranquilo, uma grama não é por aí, está tudo bem. E agora eu vou medir esta, muito mais pequena, esta tem 15 milímetros de diâmetro. Agora para vocês verem a diferença, esta menina também tem 19 gramas, incrível, não é? Ou seja, duas chumbadas com o mesmo peso, com volumes completamente diferentes. Atenção a isto, esta chumbada da Decathlon tem uma mistura de antimónio, portanto que nota-se logo a diferença de cor. O chumbo fica sempre escuro, o antimónio fica sempre muito mais claro, está sempre muito mais nuvo, chamamos assim. Isto é muito mal para a pesca, atenção, é porque a corrente pega muito mais numa chumbada que tem mais volume, como é lógico, por isso é que nós usamos linhas mais fininhas, precisamente para a corrente não agarrar na linha, todos estes pormenores, tudo light, se for tudo light, em qualquer técnica de pesca, vamos ter muito, muito mais toques, muito mais ferragens, é muito mais fácil atrair o peixe, sentir o peixe na cana, tudo isto é extremamente importante. eu vou ainda, para ser mais radical, vou pesar esta aqui, vou medir, esta tem 17, portanto é um milímetro de diâmetro mais pequeno do que esta, e vou pesar 27 gramas, grande, grande, grande diferença, atenção, isto é muito importante, era esta a dica que eu vos queria dar e que permiti no início do vídeo, tenham atenção a escolher as chumbadas que é extremamente importante. Abraço, obrigado.